Pessoal, então hoje é o seguinte, vamos fazer um trabalhinho de guarda bem simples, bem fácil, tá? Só que é o seguinte, só pra que a gente vá aprendendo pouco a pouco que, de fato, esse trabalhinho simples nos ajude a mentalizar aqui qual é o trabalho aqui de guarda, né? O que que acontece? Esse pé aqui no quadril, se eu deixar ele simplesmente fazer pegada na minha calça, tá? Ele caminha pra trás e joga minha perna no chão. Exatamente. Se eu deixar ele fazer o que ele quiser aqui, ter as pegadas dele e tal, fortes, ele vai passar minha guarda, tá? Então eu tenho que criar o máximo de desconforto pra ele aqui. Uma primeira coisa numa luta é a seguinte, não deixa ele pegar, fazer pegada forte, não deixa ele ter as pegadas fortes lá. Então a primeira coisa aqui, o que que eu vou começar a fazer aqui? Eu vou começar a estourar, tá? Ele tem que sentir, primeiro eu tenho que sentir lá meu pé lá no quadril dele, tá? Tem que entrar meu pé lá no quadril dele pra ele sentir isso aqui, tá? Outra, agora eu vou jogar minha cabeça pra um lado e vou estourar o lado oposto. Trago a perna pra mim e estico o braço dele, ó. Agora vai ser um pouquinho mais fácil pra estourar. Estourei. Coloquei o pé no quadril. Outra, fecha lá o cotovelo, não deixa o braço dele aproximar de novo, a mão dele aproximar de novo na calça, porque senão ele vai fazer a pegada de volta. Então nessa hora aqui que você puxou e estourou, traz o braço dele pra você, ó, tá? Agora eu vou pro outro lado, jogo a cabeça pro outro lado, trago o braço dele pra mim, ó. Fecho meu cotovelo, eu dobro meu joelho, agora ficou um pouquinho mais fácil estourar do outro lado. E aí eu venho aqui no quadril. Outra coisa, aqui o que que nós vamos fazer, ó? O nosso companheiro só vai ajudar a gente no seguinte sentido, ele vai caminhar pro lado, caminha pro lado, e eu vou aqui bloqueando ele, meu pé vai lá no quadril, ó, vai lá controlando ele, ele vai pra trás, aí eu vou indo pra debaixo dele, ó, levanto o quadril com o pé no quadril dele, marcando, ele vai pro lado, e eu vou indo acompanhando, ó, eu vou levantando, eu vou pra debaixo dele, meu pé tá sempre no quadril dele, tá? Eu não posso, porque eu vejo muito isso de vocês, das crianças lá, né, e vocês, tudo bem, faixa branca, então estão aprendendo. O cara controlou aqui a calça, o pé não tem pressão, então não tem pressão, é complicado, é a mesma coisa, aqui, pá, estourei, estourei, agora vai, ó, meu pé tá lá, ó, mole, aí ele foi pra trás, meu pé foi, caiu, aí já era. Então esse meu pé lá no quadril tem que tá forte, tá? Então estourou, traz o braço pra você, não deixa ele controlar tua calça. Agora ele vai movimentar, e tu vai acompanhando ele, ó lá, ó meu braço aqui, ó, puxando os braços dele aqui, pegada forte, e eu vou pra debaixo dele, tá? Essa vai ser a primeira, o primeiro exercício, depois a gente vai evoluindo. Ó, pessoal, agora o segundo exercício vai ser o seguinte, a gente vai começar da mesma forma, então eu vou jogar a cabeça pro lado, outra, Ericsson, que tá começando agora, sempre a cabeça fora do tatame, pra você ter mobilidade, tá? Então eu vou jogar pro lado lá, trago o braço pra mim, trago a perna pra mim, estourei, um, vou pro outro lado, dois, estourei, cheguei aqui, ó, aí o companheiro vai dar passo pra trás, vai dando, ó, eu vou com um ganchinho, dá lá, vai indo pra trás, vai indo pra trás, vou com um ganchinho atrás da perna, ó, e aí vem pra debaixo dele, volta o pé no quadril, vai indo pra trás, vai indo pra trás, vai indo pra trás, gancho, entra, gancho, entra, gancho, entra, gancho, entra, agora vem pro lado, ó, continua, gancho, ó, aqui, ó, aí vai pra debaixo, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, gancho, entra pra debaixo dele, agora ele vai vir pra frente, vem pra frente, agora eu vou trazer ele pra mim, vou trazer ele pra mim, vai pra frente, vai pra frente vou trazer ele pra mim, girou e aí sobe então aproveita, e olha só isso aqui pessoal, isso é só pra vocês verem e vocês analisarem e começarem a brincar com isso daqui aproveita que o teu companheiro aqui, ele vai te ajudar então tu vai jogar a cabeça pra um lado estourou, joga a cabeça pro outro, estourou olha essa questão aqui tudo bom Luiz? quando ele vem jogando o corpo pra cima ou outra coisa, até melhor ele vai pra trás eu vou entrar lá debaixo dele quando eu entro debaixo dele mesmo quanto mais pra debaixo dele eu for mais leve ele fica pra mim eu posso criar isso aqui eu trago ele pra cima de mim olha só agora, quando eu jogar o braço dele pra baixo olha só o que acontece ficou fácil o coitado até se assustou então é a última vez só pra vocês perceberem a gente tá fazendo aquela brincadeira lá estourei estourei já estamos entrando pra debaixo dele quando chegou aqui olha aqui, eu tô erguendo o braço dele e eu trouxe ele pra cima de mim consegui cheguei aqui, joga o braço dele com tudo pra baixo mas claro, cuidado pra não machucar seu companheiro vai jogar o braço pra baixo vai jogar ele pro lado lá e já cai na montada já cai na montada cai aqui pro lado dos 100 quilos não perca a pegada controle e não perca a pegada assim é já são mas mas a crítica e e a e e foi